Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne Autores, André Dong e Miguel Mar Título da semana 3, Deus Manifestado na Carne Sábado, ler com oração 1 Timóteo 5,16 que diz Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras E não fique sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas Expressar a Deus com sabedoria e discernimento no cuidado com os familiares Ontem vimos a importância de cuidar de nossos progenitores, pais e mães Os quais um dia cuidaram de nós como também daqueles que tem necessidade de cuidados dentro de nossa própria casa Isso é aceitável diante de Deus, portanto, não devemos requerer da igreja uma responsabilidade que seja nossa Além disso, vimos que uma pessoa que passa por necessidades não deve exigir de outros o cuidado Mas deve amparar-se em Deus, pedir-lhe que envie a ajuda e não se entregar a seus próprios prazeres Hoje vamos prosseguir com a nossa leitura do texto bíblico que ainda trata do mesmo assunto Paulo, com palavras muito fortes, deixa claro que somos nós que devemos ter cuidado para a conscrição de nossa casa 1 Timóteo 5,7,8 diz Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente Se em seu convívio familiar há os que têm necessidade, que precisam de cuidados, mas você não cuida deles, você está negando a fé Essas palavras são fortes, mas é a maneira como Deus vê essa situação Se não cuidarmos das necessidades de nossos familiares, negaremos a palavra de Deus E aqui afirma-se ainda que se agirmos assim, serão os piores que o descrente Amado leitor, temos de cuidar de nossa casa Devemos ter um anseio de que toda a nossa família seja arrebatada Vamos lutar para não deixar ninguém para trás O Senhor, por meio de Paulo, fala à igreja que ao cuidar das pessoas que têm necessidades Espera-se que sejam pessoas que vivam para o Senhor 1 Timóteo 5,9,10 diz Se você ajuda um irmão e esse irmão pega o dinheiro da ajuda E vai se embebedar, cometer pecados, isso será algo vergonhoso Tanto para ele quanto para você O princípio que obtemos dessa porção da palavra É que não podemos ajudar pessoas que se comportam assim Pois nos tornaremos coniventes com seus pecados Devemos ajudar aqueles que tenham bom testemunho Que saibam cuidar bem de sua casa Que tenham exercitado a hospitalidade Lavado os pés aos santos Socorrido a atribulados Que vivam na prática zelosa de toda boa obra Isso significa que cuidamos de pessoas E essas pessoas cuidam também das coisas de Deus Cuidar daquelas que servem ao Senhor É cooperar com ele em sua obra Cuidar daqueles que vivem no pecado É colaborar com o pecado A direção que o Senhor nos dá nessa porção da palavra Continua quando Paulo menciona as viúvas mais novas 1 Timóteo 5, do 11 ao 13 Mas rejeita viúvas mais novas Porque quando se tornam levianas contra Cristo Querem casar-se, tornando-se condenáveis Por anularem o seu primeiro compromisso Além do mais, aprendem também a viver ociosas Andando de casa em casa E não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes Falando o que não devem Ele nos alerta que se for para ajudar as viúvas mais novas Que sejam as que querem dedicar-se a servir ao Senhor Mas se somente se preocuparem consigo mesmas Não devemos alimentar ainda mais seu pecado Manifestar Deus na carne e no cuidado Para com aqueles que passam necessidades Não quer dizer que devemos obrigar-nos a ajudar a quem quer que seja Devemos fazê-lo com discernimento e sabedoria Nossa ajuda não pode alimentar ainda mais pessoas Que tenham viver ocioso Que causam problemas Seguindo de casa em casa Tagarelas, intrigantes E falando o que não devem Paulo recomenda que as viúvas mais novas se casem Para não ocorrer Que não se casando Mas procurando satisfazer seus anseios carnais Acabem dando chance para o adversário Seguindo a Satanás Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem Criem filhos Sejam boas donas de casa E não deem ao adversário Ocasinhão favorável de maledicência Pois com efeito Já algumas se desviaram Seguindo a Satanás Se alguma crente tem viúvas em sua família Socorras E não fique sobrecarregada a igreja Para que esta possa socorrer As que são verdadeiramente viúvas 1 Timóteo capítulo 5 versículos 14 ao 16 Novamente Paulo enfatiza Que os da família devem cuidar Dos que têm necessidade em sua casa Para não sobrecarregar a igreja Portanto, nessa porção de 1 Timóteo Sobre as viúvas Vemos muitos princípios Que podemos aplicar no cuidado De nossos familiares Claro que podemos pedir ajuda da igreja Mas temos de assumir nossa responsabilidade E fazer nossa parte Jesus é o nosso Senhor Pergunta de hoje Quais os riscos que corremos Ao ajudar as pessoas desprovidas De discernimento e sabedoria? Tchau 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 Tchau